Dorme, João Pois a noite já cobriu o céu Quais estrelas que brilham Nos teus olhos cor de mel E o sol foi dormir E mandou eu te avisar Amanhã, bem cedinho Vem te acordar Dorme, menina Uma lua linda vai nascer No horizonte marinho Dos sonhos que você vai ter Fecha os olhos e escuta O tambor do coração Toca devagarinho Uma canção No horizonte marinho Dorme, menina Uma lua linda vai nascer No horizonte marinho Dos sonhos que você vai ter Fecha os olhos e escuta O tambor do coração Toca devagarinho De uma canção Tindo, tindo, tindo Tindo, tindo Eh, la, 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 la Amém.